Preparem-se! Está chegando a hora! Ganha aí o sétimo Rodeio Show de Palminópolis, Goiás! De 30 de maio a 1º de junho No Parque de Exposições com entrada franca! Dia 30 de maio, Nayara, Acevedo! Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim a trabalhar essa noite de prazer Dia 31, Jefferson Moraes! Eu tô precisando de uma mensagem assim Só compra a caixinha de cerveja e pode vir Dia 1º de junho, Gustavo Moura e Rafael! Caí no seu beijo, caí na sua cama E nem precisa de falar que me ama E mais as melhores montarias em toro de um lindo show pirotécnico! A narração é minha, Juliano Reis! Sétimo Rodeio Show de Palminópolis! De 30 de maio a 1º de junho Realização Prefeitura Municipal! Apoio Câmara Municipal! Venha fazer parte dessa grande festa!